Iludidos e maravilhosos, falta muito pouco para sermos campeões, mas muito pouco, gente. Pelos meus cálculos, eu acho que se a gente vencer 3 partidas, a gente é campeão. Mas são 3 partidas muito complicadas. Flamengo contra o VAR, Flamengo contra a CBF e Flamengo contra o Tite. Porque em novembro tem data FIFA, hein? Sem link que eu tô falando, novembro tem data FIFA. Se vencermos essas 3 partidas, ninguém para a gente mais. Campeão na certa. 9 pontos, campeão. Pode escrever. Tô cravando. Eu sei que é muito difícil, são adversários duríssimos, mas depois do que vimos ontem, tudo é possível, meu irmão. Sabe qual é o problema? Tá ficando muito difícil parar o Flamengo. Isso dá um desespero. Nossa, dá um desespero danado. O Tite levou o Gabigol, o Rodrigo Caio, desfalcou com aquele amistoso tosco lá. Aí quebraram a Rascaeta, machucaram todo mundo. Mesmo assim, as duas partidas vencemos. Eu tô falando, nesse mês são 7 partidas valendo pelo Brasileirão. Já vencemos duas. Antes de começar a melhor análise da internet brasileira, se inscreva no canal e ative a notificação. Aproveite, amigão, você dá o like aí. Porque assim você fortalece o trabalho, faz o canal crescer e ter mais vídeos maravilhosos como esse. Eu estou na meta de 50 mil iludidos maravilhosos inscritos no canal. Então você pode ajudar. Sabe como? Pegando esse link e mandando para todo mundo. Não é para baixar o vídeo e mandar. É para pegar o link e mandar. A grande pergunta que temos de responder agora é O que mais o Flamengo tem que provar? Ontem quebramos o tabu de 350, 780, 827 anos. Enfim, vencemos o tapetinho lá no tapetinho. 2 a 0. Vencemos o Ituano do Sul. Eles acham que são grandes. Nossa, agora venceram a Copa do Brasil. Eles acham que são debochados. Eles acham que são grandes. Olha aqui o Ituano do Sul. O Santo André venceu a Copa do Brasil e continuou pequeno. Então abaixa a tua marra aí. Não força rivalidade não. Abaixa essa marra aí, tá bom? Porque se não fosse esse tapetinho ridículo que vocês têm, só vocês cheiram essa porca do Brasil, vocês não estavam com essa marra toda não, tá bom? Então, abaixa o tom de voz. Mas não foi uma vitória qualquer. Foi uma baita vitória. Porque o que aconteceu ontem foi muito absurdo. Nossa, foi muito absurdo. Eu fiquei muito irritado. Aquele pênalti em cima do Lucas Silva. Ah, tá de sacanagem. Nossa, não tem nem que comentar, tá de sacanagem. Aí o cara deu o pênalti, aí ele foi lá ver porque alguém do VAR falou pra ele ver, aí o cara anulou o pênalti. Por quê? Ah, pelo amor de Deus, eu vou tanto dar cartão amarelo pro Lucas Silva. Tá de sacanagem. Impressionante. O Ederton Ribeiro e o Bruno Henrique estavam pendurados. O Ederton Ribeiro e o Bruno Henrique tomaram cartão amarelo. E vocês viram o lance que o Ederton Ribeiro tomou o cartão? Vocês viram o lance que o Ederton Ribeiro tomou o cartão? Ó, faz tempo que eu tô falando que esse Braulio prejudica o Flamengo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Faz tempo que eu falo que o Braulio prejudica o Flamengo e ele continua apontando o jogo do Flamengo. Nem que o Ederton Ribeiro quisesse fazer uma falta violenta, ele conseguiria. Ele é bonzinho demais. Tanto que ele foi no ombro do zagueiro. E o que aconteceu? O Ederton quase caiu. E mesmo assim, cara do cartão amarelo. Ah, vai te catar. O Ederton é tão bonzinho. Tão bonzinho. Que recebeu um cartão amarelo absurdo. Vai ficar fora do próximo jogo. E mesmo assim, o máximo que ele conseguiu falar pro juiz foi... Poxa, não fez nada. Injusto? Absurdo. Vencemos o Palmeiras, o Santos, o Cruzeiro, o Inter, o Tapetinho, o Atlético Mineiro, o Internacional. Vencemos, passamos o rol de todo mundo. Agora me cite. Coloca aí quantos pênaltos o Flamengo teve no Brasileirão a favor. Bota aí quantos pênaltos tem. Bota nos comentários. Aí esses cartolas, fanfarrões, palhaços da Manos League vêm falar que o Flamengo é favorecido. Ah, vai te catar, rapaz. Sabe por que dizem isso? Porque não jogam porcaria nenhuma. O Flamengo tá dando um baile. E só resta isso pra tentar fazer o Flamengo parar, meu irmão. Só isso. Porque eu assisti o jogo do Palmeiras e Botafogo. E foi um jogo horroroso. Ruim. Péssimo de ruim. Ao invés de falar, nossa, o Flamengo tá organizado. O Flamengo tem um timaço. O Flamengo tem um puta no técnico. Tem que falar. O Flamengo juntou o Flamengo. O Flamengo juntou o Flamengo. Desculpa de idiota, entendeu? Mas, rei, fala da partida de ontem. Fala. O Flamengo venceu. Só isso? Sim. Na verdade, o que mais me chamou atenção não foram os gols. Os desfalques. O Bruno Henrique. O João Lucas. O Rodolfo correr atrás do maluco desesperadamente. Sem conseguir dar um pique. Você não consegue correr o Rodolfo. O Chiba Tarde, o João Jesus. Nada. O que me chamou atenção foi a cara de pau desse tom de esse brownie. E eu já tinha feito um vídeo falando dos erros desse brownie. Já tem contra o Flamengo. Não foram só, foram vários erros. E quando você tá no card aqui, vai aparecer aí. Depois você clica e veja. Ah, e não vamos ficar chorando de arbitragem. Não. Verdade. Melhor não chorarmos sobre arbitragem. Melhor te fazer um escândalo sobre essas arbitragem. Esse juiz tem todas as formas prejudicar o Flamengo ontem e pro próximo jogo, quarta-feira, o do Fortaleza. Simples assim. Quarta-feira vamos sem o Bruno Henrique e sem o Everton Ribeiro. Ah, e sem o Rafinha, sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz. Mas teremos a volta do Gabigol e do menino Rodrigo Caen. Maravilhosos, né, gente? Agora vamos para a mesa mais tecnológica da internet brasileira. Mesa Atlântica! Bom, o Flamengo foi a campo... Ah, enfim, vocês sabem o time que o Flamengo foi a campo, né? Todo mundo já sabe já que o Flamengo foi a campo, qualquer time lá. Eu vou falar o time que o Atlântico Paranense foi a campo. Aí, ó, os três principais jogadores. Aí, ó, pá! CBF, pá! Aí, ó, o VAR e pá! O Tite. Nossa! Que timaço do Atlântico Paranense! O bando de dirigentes toscos aí falou que o Flamengo estava sendo favorecido pelo VAR. Ninguém falou nada. Muito pelo contrário, repercutiram as neiras que esse povo disse durante uma semana. Agora o Marcos de Praia se pronunciou sobre o caso. Nossa! Estão deteriorando o futebol brasileiro. Olha, tem que acabar com essa cultura de reclamar sobre arbitragem. Olha aí, ó. Começando a fazer a pressão no juiz. Bando de fanfarrão do cacete. Amigos flamenguistas, se segurem na cadeira. Sabe quem vai estar no VAR no jogo Flamengo e Grêmio? Tempo! Pois é. O Braulio. Temos ou não motivo para reclamar? Eu já tenho que reclamar um pouco. Outro Marcos Braz na entrevista estava nervoso, estava ofegante. Falando com respiração pesada. Oi, juiz. Oi, presidente João Palmeiro. Oi, presidente João Palmeiro. Eu pensei. Caraca! Derreteu o gel no sangue. Marcos Braz está boladão. Mas eu estava enganado. Braz nunca perde o gel no sangue. É porque ele teve que subir um monte de escada lá, maluco, para chegar até aquele lugar de entrevista. Por isso que ele chegou ofegante. Ele nunca perde o gel no sangue, meu irmão. E o pior que foi verdade. Ele mesmo falou isso. Que chegou ofegante porque subiu um monte de escada. E todo mundo. Caraca! O Braz está muito nervoso. Caraca! Ele bateu um pleco. Caraca! O Braz se segurou nessa entrevista. Nada. Era porque ele subiu a escada. Agora vamos para o mapa de calor da partida de ontem. Novamente ele. Decisivo. Bota o mapa de calor aí. E o mapa de calor vai ser do melhor jogador em campo ontem. Decisivo. Jogou uma partidaça. O Braulio. Bota aí o Braulio aí. Olha só que bonitão ele. Nossa. Fez o escarcel no jogo. Jogou muito ontem. Parabéns Braulio e você que participou do mapa de calor. Parabéns. Jogou muito. É isso meus iludinos maravilhosos. Quarta-feira vai ser contra o Fortaleza. E é aquilo. Tudo nosso. Nada deles. Vamos juntos. Lá. É isso. Um abraço. E deixa o like. E me siga nas redes sociais. No Instagram. E nas redes sociais todas. É só você botar recrote que vai aparecer eu. Beleza? Valeu. Um abraço.